Olá galera do YouTube, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar o meu lado Tom Hoje eu sou o Tom do Gato Tom, do desenho do Tom e Jerry É pra vocês dar risada e compartilhar, tá ok? Compartilha, pode rir também Hoje aqui tem mais um, ativo aqui Tem um outro na orelha, tá dando certeza aí Um na orelha, tem mais outro aqui Lembrando, se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal, ative o sininho Pra receber todas as notificações, toda vez que eu postar um vídeo Você, o sininho vai tocar pra você, ok? Não esqueça, deixa um joinha aí, né? Pra poder ajudar a fortalecer o canal Pra ajudar o canal, né? A crescer, né? E compartilha, né? Que é muito bom compartilhar Eu vou mostrar o resto do coraquinho pra você aí Pode rir, pode rir e compartilha, tá? Tem mais um outro na perna aqui, ó Tem mais outro, tá? Vou mostrar Tá outro no pé Pode rir também, tá? Compartilha Não se esqueça Dá um joinha Aqui, ó Tá arrumando chuva aqui Vai vir um temporal aqui Daqui a pouco Ó Aqui onde eu moro Aqui tem uma visão muito boa Ó, lá no fundo Ó Olha a nuvem escura ali, ó Ó Aí, Campiroto, ó Aí tá chovendo, né? Aqui também vai chegar chuva Aí, tá chovendo Aqui também vai chover, ó Então, até Tem outros vídeos meu aí Assista aí Vai lá nos outros aí Você não viu, né? Vai lá Tchau, obrigado Tchau, tchau